E aí galera, sejam bem-vindos aqui é o Procops, galera o vídeo de hoje tá é sobre a outra das mecânicas aqui desse terceiro boss da Rádio Cavalo de Ferro, o Major Williams, porque ele é o boss que separa os homens das crianças, porque a galera passa mais dificuldade nele, não porque a mecânica é difícil, mas porque as mecânicas deles são longas, é muita mecânica pra fazer, e ainda fica saindo aquele rodízio de NPC lá, e aí não para, chove NPC, e ainda tem que fazer as mecânicas no meio de toda aquela treta, vou ensinar pra vocês hoje aqui como fazer essas catracas sozinho, sem precisar vocês, tá uma pessoa lá na frente olhando, ou sem precisar você fazer aquela mecânica que quem já sabe fazer no ouvido, que a gente fala né, fazer no ouvido, aperta e solta, aperta e solta, aperta botão na catraca e solta, vamos lá pra cima? Ó, aqui tá, vou dar um exemplo aqui, a mecânica já tá feita, tá, claro que não vai dar pra ouvir o clique nem nada, mas se você fizer no ouvido, tem três formas de fazer essa catraca aqui, primeira é uma pessoa lá embaixo olhando a catraca rodar, e aí ela vai dizer sempre um tá ponto antes pra você parar, e aí você vai soltar aqui, você vai apertar, segurar, a pessoa vai olhar, parou, aí solta, aí tem que fazer o barulho do encaixe, é, mas a segunda forma, é você, é no ouvido, você aperta, né, o botão de rodar, é, e solta, aperta e solta, aí vai saindo uns cliquezinhos, clique, 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 quando o botão que você apertar, soltar, apertar, soltar, no que você soltar e ela fizer o encaixe, pronto, é ali, não precisa mais rodar, esse é a forma, essa é a forma de fazer no ouvido, só que, é, a primeira forma é bem lenta, tá, ou, não é que seja lenta, é porque um cara vai ter que ficar exposto lá embaixo, pra poder, né, ficar olhando a catraca rodar, essa segunda forma é um pouco mais lenta, tá, porque vai ter que apertar, soltar, apertar, soltar, e ficar escutando a catraca rodar, a terceira forma, que eu vou ensinar pra vocês, é a mais rápida, porque você não precisa de ninguém lá embaixo olhando, e você já sabe mais ou menos, você já sabe a posição exata que a catraca vai estar, tá, vou mostrar pra vocês aqui uma foto, da catraca, tá, que eu fiz uma fotozinha aqui das catracas, aqui, tá, é, essas catracas aqui, ó, sempre a catraca da esquerda, tá, de frente pra fornalha, a catraca da esquerda é sentido horário, tá, a catraquinha, ó, que é esse espaço aqui, ó, ela roda no sentido horário, tá, e a da direita roda no sentido anti-horário, e aí os números também invertem, né, os números invertem, ó, no caso, o anti-horário, o 11 é na esquerda, tá, o anti-horário, no horário, o 11 é na direita, então, não só inverte a rotatória da catraca, mas inverte também os números, tá, os números invertem também, ó, o 1 no anti-horário é esquerdo, no horário, o 1 é na direita, então, tenham sempre em si mente, ou se vocês quiserem pegar, deixar essa foto aqui no celular, só, óbvio, né, pra quando, ah, vou fazer as catracas, vou fazer essa numeração aqui, aí, aqui, a gente faz assim, ó, eu vou dar um exemplo, vamos imaginar que aqui, ó, na foto que eu vou mostrar pra vocês, na outra foto que eu vou mostrar pra vocês, tá, aqui a outra foto, tá, essa foto aqui é uma foto antes da mecânica, tá, se concluir, tá, é no início ali, quando a gente chega no cenário, é, vocês podem ver a posição da catraca, ó, aqui é o bilhotinho, tá, que a catraca da esquerda é horária, ela vai rodar isso aqui e encaixar aqui, e a da direita é anti-horária, ela vai rodar pra cá até encaixar aqui, então, como é que eu sei a numeração aqui? Você pega essa cola, que eu tenho aqui, tá, fique usando essa cola até você decorar a numeração do relógio na catraca lá, é, quando você tiver decorado, você não vai precisar nem mais dessa foto aqui, você já vai saber o número de cola aí, é, então, aqui, ó, por exemplo, o bilhotinho, ele tá na diagonal da esquerda pra baixo, então, o diagonal da esquerda pra baixo é o 8, tá, ele tá mais ou menos posicionado, olha aqui, ele tá no 8, ah, eu sei que no 8 vai fazer aquele encaixe, que quer dizer que encaixou, né, no bilhotinho aqui, mas, o que é que a gente faz pra garantir que você não vai passar, né, o bilhotinho da catraca? É, sempre marque um antes, tá, então, se aqui era o 8, aqui a gente bota 7 cliques, tá, então, aqui vai ser 8, né, a posição 8, mas você bota 7, tá, você na, na, lá no chat de texto dentro do jogo, você já faz isso daqui, ó, como eu tô na porta central, a gente, eu, aqui na porta central, eu numero assim, ó, PC, porta central, é, são 7, são 8, né, 8 rodadas, mas eu vou botar 7, tá, na esquerda, 7, aí vamos ver lá na outra foto, na outra foto, a posição tá totalmente pra direita, né, totalmente pra direita, qual é o número? É o 6, tá, no sentido anti-horário é o 6, então, eu vou fazer o que? 5 cliques, tá, sempre um número abaixo, pra garantir que você não vai passar a catraca e ter que rodar tudo de novo, então, vai ser 5 cliques, dentro do jogo, o que é que eu vou fazer? Vou botar 5, aí eu já boto no chat de texto lá, ó, PC, que é porta central, tá, vai ser 7 rodadas aqui, 7 cliques aqui, e depois 5 cliques aqui, no anti-horário, tá, ali em cima, vai, vai, você vai assimilar, ó, bem ali, ó, é a catraca, vamos lá em cima, tá, vocês tem que lembrar uma coisa, né, quando vocês sobem aqui em cima, o número inverte, porque você não está mais de frente pra fornalha, você tá de frente pro cenário, tá, então, se o 7 lá embaixo era na esquerda, aqui em cima é na direita, e lá embaixo, se o 5 é na direita, aqui em cima é na esquerda, tá, então, é, eu já decorei assim, inverter, mas se você que já quiser colocar o número no chat já invertido, né, você pode botar, tá, tanto faz, eu já decorei o modo invertido, então, sempre quando eu olho pra cá, 7, aí eu chego aqui e vou pra direita, aí eu olho 5, aí eu chego aqui e vou pra esquerda, tá, isso aí vai de cada um, se você quiser colocar invertido ou não, então, é aqui, ó, 7, eu vou rodar 7 cliques, não encaixou, rodei os 7, não encaixou, aperta e solta, que ele vai dar mais um clique e vai encaixar, tá, aqui é a mesma coisa, rodou 5, não encaixou, aperta mais um, rodou 6, né, como lá embaixo a gente viu na foto era 6, vai encaixar, e isso é com todas, ó, aqui, é, eu faço, né, a numeração aqui no chat particular, particularmente eu faço do meu jeito, então, o que é que eu vou fazer aqui, ó, porta central PC, aí eu rodo no sentido horário, tá, porta central PC, aí aqui, ó, outra catraca aqui, tá, todas já estão abertas, é claro, mas eu vou botar um número imaginário aqui, é, eu tô do lado, eu tô entre o amarelo e o azul, então, eu boto aqui, ó, AA, que é amarelo, azul, tá, é, vamos dizer que seja 6 cliques e o anti-horário seja 3 cliques, tá, não, 4 cliques, aí vai ali, ó, AA, que é azul e amarelo, tá, e aqui, ó, na outra, que vai ser entre o vermelho, tá, e o amarelo, bota VA, vermelho e amarelo, vamos dizer que seja 8 cliques e o anti-horário seja 7 cliques, 8, 7, e aí quando você for fazer a mecânica, tu vai fazer o que, tu só vai abrir o chat e vai deixar assim, ó, a PC, ó, eu tô no, tô no fogo e amarelo, né, ou seja, eu tô no vermelho, né, no caso, eu tô no vermelho e amarelo, VA, cadê o VA, VA tá aqui, o VA 8 na direita, né, quando eu subir lá em cima vai ser na direita e 7 na esquerda, que é a anti-horária, e aí você vai, aperta, segura e vai ouvindo os cliques, 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 é, é, é relativamente alto esse barulho do clique, tá, é só você não colocar o diálogo do jogo alto ou se a galera tiver fazendo muito barulho na cal, né, peça um pouco de silêncio pra hora da rodada das catracas, tá, e esse print aqui, tá, que eu vou deixar pra vocês aí, é, que esse print é o exemplo perfeito de como funciona, tá, e como você aprender a rodar as catracas sozinho, tá, catraca na posição 7, ó, eu botei aqui até um exemplo, posição 7, 6 cliques, posição 6, 5 cliques, que é pra garantir que não vai passar, tá, esse aqui vai rodar pra cá e esse vai rodar pra cá, tá, então, é isso galera, tá, mais uma mecânica aí pra vocês aprenderem a fazer sozinho ou pra agilizar, tá, a última que eu postei aqui foi do boss, essa mecânica das catracas demora, porque vai ficar um cara olhando, e aí esse cara vai tomar tiro, vai morrer, e aí você vai depender do cara lá embaixo tá vivo pra poder ficar olhando pra catraca, e às vezes tá rodando, ô, passou, 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 a ave maria tem que rodar tudo de novo a catraca, e nisso, o aipa, tá, então, é isso aí galera, tá, é, muito obrigado aí, não esqueça de deixar o like, não esqueça de se inscrever, vou ficando por aqui, e valeu! We are the division, and we're coming for you.